O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, galera do quarto ano! Tudo bom com vocês? Eu sou a professora Joyce, essa é mais uma aula de língua portuguesa e estou super bem acompanhada da professora Juliana. Boa tarde, galerinha do quarto ano! Como vocês estão? Então, eu espero que estejam todos bem. Hoje estou aqui para dar uma ajuda aí para a professora Joyce. Vou acompanhar o chat e ajudar na leitura das atividades da aula. Sim, todo esse auxílio é muito importante para a construção do conhecimento. Com você, com as professoras aí no chat, com vocês aí de casa. Então, vamos dar sequência, a nossa sequência didática do Aprender Sempre, volume 3, sequência 2. Hoje é a aula 3, então vamos dar uma olhada sobre o que diz. Então, continuamos aí de olho em mais uma notícia. Essa sequência tem o título de Está na Hora do Jornal. E ela também vem com algumas habilidades. A primeira habilidade, EF04LP15A. Ler e compreender notícias, cartas de leitor, comentários, posts, entre outros textos do campo da vida pública. Também vamos trabalhar com a EF04LP14. Identificar em notícias, cartas de leitor, comentários, posts, entre outros textos do campo da vida pública, fatos, participantes, local e momento, tempo da ocorrência do fato, assunto comentado. E temos mais algumas. EF35LP01. Ler e compreender silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com autonomia e fluência, gêneros textuais variados. A quarta habilidade que nós vamos trabalhar é a EF35LP03. Identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros. Assunto, tema, demonstrando compreensão global. A última habilidade desta aula é EF35LP05. Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas na leitura de textos de diferentes gêneros. Então, vamos para a tabela da trajetória da sequência. Aula 3 e 4, que serão hoje seguidinhas, de olho em mais uma notícia. Então, aqui, o que vamos aprender? Nesta aula, você lerá mais uma notícia e descobrirá uma característica relevante desse texto jornalístico, o olho. Então, professora e estudantes, é o seguinte, né? Essa sequência já deu para perceber que nós vamos ter que ler muito. E nós sempre falamos, tanto nas aulas de português, como matemática e as outras disciplinas, a importância da leitura. Então, essa sequência, se estivéssemos na sala de aula, porque esse material foi elaborado, pensando nas aulas presenciais, nós já teríamos recolhido diversas notícias que mais interessassem vocês, estudantes, e teríamos feito rodas de jornais, debatido sobre elas, tudo. Mas, no momento, nós estamos trazendo as notícias que mais são pertinentes para o momento e discutindo, realizando a leitura, verificando as características. Notícia é um gênero muito importante, né, professor? Isso mesmo. É um gênero bem atual, que nunca sai de moda, né, professor? E circula bastante aí em todos, nas redes sociais, na televisão, no jornal impresso, em todos os âmbitos da nossa vida. Sim, na primeira sequência, nós trabalhamos bastante notícias impressas do jornal. Essa sequência, o foco é mais trabalhar a estrutura em si e o telejornal, que vai ficar mais para frente para a finalização dessa sequência. Então, para isso, nós temos que ler, saber bastante a estrutura da notícia, e é o que vamos fazer hoje, aprendendo o que é o olho da notícia. Muito bem. O olho da notícia. Isso. As professoras estão perguntando sobre as habilidades, elas estão presentes lá nas aulas 3 e 4, do Aprender Sempre, volume 3, sequência didática 2. Então, para os alunos, com o material do aluno, e os professores com o material do professor, conseguem verificar lá as habilidades que serão trabalhadas. Isso mesmo. Reflexões sobre o título da notícia. Então, ontem, nós realizamos a leitura de uma notícia, e hoje vamos ler mais uma. E o título que eu trouxe hoje, que está no Caderno Aprender Sempre, é Garoto de 12 anos, apaixonado por livros, ganha 800 mil seguidores após ataques racistas. Então, agora a gente vai fazer antecipações. Se fosse uma manchete isso, num jornal aí, o que será que te remeteria a essa manchete? Aqui, ó. Sobre o que acreditam que a notícia tratará? O que significa dizer que o garoto ganhou 800 mil seguidores? Olha só. Vamos dar uma olhadinha no chat, para ver se os alunos já estão escrevendo para os professores, e aí vocês trazem aqui para a gente, tá bom? No chat. E aí, eu estou pensando aqui, que eu li essa notícia agora, junto com você, e achei... Ela me chamou a atenção. Eu continuaria a leitura aí. Sim. Um garoto de 12 anos, que é apaixonado por livros, ganha 800 mil seguidores após ataques racistas. Bom, eu penso que deve ter acontecido algum ataque racista em algum lugar, em alguma situação, e que esse garoto de 12 anos, que é apaixonado por livros, deve ter comentado alguma coisa, deve ter feito alguma coisa para conseguir seguidores. E as professoras estão comentando lá no chat que seguidores se remetem lá à internet, né? Às redes sociais. Então, hoje a gente tem um perfil numa rede social, e a gente consegue seguidores para o nosso perfil, segue outros perfis, então eu acredito que 800 mil pessoas passaram a seguir esse garoto de 12 anos aí, em alguma rede social. Eu também, eu vejo assim que não dá para saber o que aconteceu com esse garoto, porém, por causa que ele sofreu esses ataques, já dá para entender que ele ganhou esses seguidores por conta disso. Pode ser? Isso. Ou ele sofreu, ou ele comentou alguma coisa sobre esses ataques na rede social e acabou ganhando muitos seguidores. Isso mesmo. Viralizou, como a gente diz na internet. Bem atual esses termos, né? Seguidores, viralizar, leiam a notícia e verifiquem se as hipóteses que levantaram acerca do tema se confirmarão. Então, vamos à notícia? Olha só, então o título da notícia é Garoto de 12 anos, apaixonado por livros, ganha 800 mil seguidores após ataques racistas. Aí vem depois falando assim, após ataques, garoto já ganhou mais de 800 mil seguidores e até foi presenteado pela Academia Brasileira de Letras. O jovem Adriel Oliveira, de 12 anos, morador de Salvador e apaixonado por literatura, já ganhou mais de 800 mil seguidores após ser vítima de ataques racistas no Instagram. Seu pequeno canal de comunicação na rede social é utilizado para falar dos livros que lê fazendo resenhas literárias. Após ser alvo de um comentário extremamente racista, uma campanha de apoio ao jovem foi instaurada e a solidariedade a Adriel tomou conta da rede social. Hum, então olha só, só nessa primeira parte da notícia já podemos ver três características da estrutura da notícia muito importante. O título, o subtítulo e o primeiro parágrafo que nas próximas aulas comentaremos dele que também faz parte da estrutura do gênero e é muito importante. Mas hoje o foco é o olho da notícia. E o que seria o olho da notícia, professora? O olho da notícia. O que vocês acham que esse nome, o olho da notícia seria, hein? Será que vocês já sabem? Olha só, vamos ver aí as professoras interagindo. O que será, me mostrem aí, aonde está, me deem dicas para a gente poder destacar aqui no texto o olho da notícia. Ó, a professora Kate colocou que é um destaque da notícia. Um destaque. A professora Vivian comentou que é o núcleo da notícia. Então nós já sabemos aqui, professora Cíntia trazendo a questão do assunto principal, e a professora Bruna já deu uma dica, que ela vem depois do título. O olho da notícia vem logo abaixo do título. Fiz a setinha aí, que é o título, que todos sabem que a primeira coisa de um texto é o título. E logo abaixo vem o olho, que nada mais é que o subtítulo, que traz um pouquinho mais de informações, mesmo assim não revela tudo sobre o texto. Ele, aqui nesse olho dessa notícia, fala que, aí antecipa aqui o que o título não trouxe, que realmente foi o garoto que sofreu os ataques, e que, olha só, ele chegou a ser presenteado pela Academia Brasileira de Letras, mas não fala o porquê aconteceu tudo isso. Ele vai deixando, o título deixa você com uma vontade de ler, o subtítulo continua te deixando com uma vontade de ler para você entender melhor, melhor, mas ele dá uma explicadinha no título, né? Isso mesmo. Então, ele já explica lá que os ataques racistas, no caso dessa notícia, que os ataques racistas foram sofridos pelo garoto de 12 anos, mas ele não traz informações sobre quem é o garoto, onde o garoto vive, tudo isso já vai sendo explicado conforme a gente vai lendo a notícia, né? E agora, voltando ao parágrafo que você realizou a leitura, traz o nome desse garoto, que é o Adriel Oliveira, que ele tem apenas 12 anos, que ele é morador do estado de Salvador, e aí conta o porquê que ele recebeu mesmo esses 800 seguidores, porque ele foi vítima, agora ficou claro, dos ataques racistas. Olha quantas informações apenas no primeiro parágrafo. E no Instagram, né? Ele diz até a rede social. Então, um menino de 12 anos, morador na Bahia, Salvador, Bahia, ele aumentou o número de seguidores deles no Instagram, após ele ser vítima de um ataque racista. Aí fica assim, nossa, mas o que a Academia Brasileira de Letras tem a ver com isso? Olha, sabe que eu não tinha pensado nisso? Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Se está falando de um tema super atual, ele sofreu esses ataques no Instagram, o que será que a Academia Brasileira de Letras tem a ver com isso? Me deixou instigada quando eu li o Olho da Notícia, o subtítulo. E aí fala que o canal dele, o seu pequeno canal de comunicação na rede social, é utilizado para falar dos livros que ele lê. Olha que legal. Ah, então ele tem um canal para falar dos livros, para fazer resenhas, comentar, indicar os livros que ele leu e gostou muito, né? Até comentou. Por isso que a Academia de Letras se envolveu, porque ele gosta de ler livros. Mas, é, ele pode ter recebido um... É verdade, pode ser. Nem eu tinha pensado nisso, olha que interessante. Olha só, aí continua, após ser, aqui, pessoal, após ser alvo de um comentário extremamente racista, uma campanha de apoio ao jovem foi instaurada e a solidariedade Adriel tomou conta da rede social. É, mas aí também não está falando o que ele ganhou ainda, né, gente? Ainda não. Então, vamos continuar a leitura. Mas, já ficou claro como o título traz a manchete, o olho traz mais indícios, é um subtítulo, estiga mais você querer continuar lendo. E esse primeiro parágrafo também faz parte da estrutura da notícia e mais para frente nós vamos falar também que ele tem um nome próprio, mas também ele traz várias coisas da notícia para antecipações, para você poder ficar com mais vontade de continuar lendo. Então, vamos para continuar a leitura. Agora aqui. Até agora, diversas celebridades como Preta Gil e Yuri Massal fizeram uma campanha de apoio ao jovem, que tem recebido muito apoio. Segundo reportagens sobre o assunto, Adriel sentiu muito o que aconteceu e recebeu o consolo da mãe, que apesar de não conhecer profundamente a literatura, acolhe e incentiva o trabalho de Adriel. Legal esse depoimento da mãe, mas também até esse momento não falou o envolvimento da Academia Brasileira de Letras. É, ainda não falou o prêmio. Então, vamos lá. Quer que eu continue? Com centenas de famosos entrando na rede de apoio ao Adriel, ele se sente feliz pela repercussão antirracista nas redes sociais. Recebi milhares de mensagens de carinho, um dos presentes que mais gostei foi um box do Harry Potter. Nunca li, só tinha visto os filmes, contou a equipe de reportagem. Os comentários dos internautas para Adriel são emocionantes. Que outras crianças tomem você como exemplo e entendam o poder de transformação da leitura. A leitura é uma ferramenta de empatia, Adriel, e você já aprendeu muito bem isso, afirmou um usuário na rede social. Olha, eu gostei muito, assim, até o momento dessa leitura, porque fala assim, dá pra ver, não fala muito do garoto, mas dá pra ver que ele é um pouco mais humilde, né? E muito legal, né? Uma pessoa que, apaixonada por leitura, ganha o box de uma triologia que ele gosta, né? De um livro que ele gosta e que ele não teve oportunidade de ler ainda. Justamente, bem legal essa parte mesmo. E o incentivo da mãe dele, mesmo tendo pouco conhecimento literário, bem legal, né, professora? Muito mesmo. Espero que os estudantes também estejam gostando. Vamos ver se vocês estão acompanhando a leitura, né? O ritmo dessas aulas é um pouquinho mais rápido, devido a ter muitos textos, aulas de português, tem que ter texto, né, pessoal? Tem que ter leitura, tem que ter compreensão, e vocês têm que prestar atenção aí de casa. Então, vamos se animando aí que o texto está bem interessante, né? Vamos continuar. Além do apoio de milhares de pessoas e dos presentes que tem recebido de editoras, até a Academia de Letras entrou em contato com o garoto, de apenas 12 anos, para presenteá-lo com o melhor da literatura. Acabei de falar com ele por telefone e gostei muito de Adriel. No momento, ainda não definimos quantos livros vamos doar, mas vamos ver se podemos caprichar, afirmou o presidente da Academia Brasileira de Letras, Marco Lucchesi. Isso mesmo, olha só. Então, agora descobrimos o envolvimento, hein, professora? Ah, então ele vai ganhar livros, diversos livros da Academia Brasileira de Letras, mas ainda não foi definido a quantidade, isso eles estão definindo aí. Eles vão caprichar. Então, foi esse o envolvimento e, olha, chegamos até o final da leitura para descobrir o que ficamos curiosos lá no início, né? Olha que interessante quando as notícias fazem isso com a gente. Te prendem desde o comecinho até o final para a gente poder saber o que está acontecendo de fato. E olha, a professora Bruna colocou aí que os alunos delas ficou ligadíssimo na notícia e que foi muito interessante. Pelo jeito, os alunos curtiram, hein? Exato. Eu também curti saber que um estudante, né, de apenas 12 anos tem essa paixão para a leitura. Lógico que tem a parte triste da história que toda essa visibilidade foi devido, né, aos ataques racistas, mas também ele teve um grande aprendizado, apoio de várias pessoas, muito bom também para refletir. outras crianças da idade dele também refletir sobre esse assunto. Nós sabemos que racismo não é legal, é crime, né, professora? Então, é um assunto que tem que ser tratado mesmo. Esses famosos que apareceram aqui na reportagem levantam essa bandeira, por isso que eles interviram pelo Adriel. Então, bem interessante esse debate aí para os alunos ficarem atentos, né, professora? Exatamente, e hoje com a internet, com as redes sociais, esses ataques racistas, esses comentários, esses infelizes comentários, né, porque eles são infelizes, eles ressaltam muito mais para a sociedade, né? Então, muito interessante essa reportagem, gostei mesmo, professora Jorge. Apesar da parte infeliz, traz vários aprendizados. Trouxe aí uma contribuição aí para o nosso saber. E voltando à parte do gênero, né, a parte da aula, a parte do gênero notícia, que é o que estamos trabalhando. Então, olha só, focamos no título, focamos no subtítulo, que hoje o foco é bem esse mesmo, tratar do olho, da notícia. Então, vocês aprenderam que o olho nada mais é que o subtítulo. E como o primeiro parágrafo antecipa, mas você tem que fazer uma leitura completa para você entender o que foi trazido logo no início da notícia, né? Então, bem legal, é o que você falou, eles fazem isso mesmo de propósito, né, professora? Para prender o... Prender a nossa atenção, fazer com que a gente leia até o final. Sim, olha só, quantos comentários estão surgindo aí, as professoras estão falando que os alunos estão gostando mesmo, que eles estão presentes, muito legal. E essa notícia... Mas as crianças estão gostando bastante da atividade, gostando muito da notícia e da forma de olhar a notícia, né? Sim. Aposto que a partir de agora, quando vocês forem ler uma notícia, já mudou. Para mim, mudou. Para mim, já mudou completamente. Então, quando você for ler uma notícia agora, identifique o título, identifique o olho, que é o subtítulo, verifica se eles têm relação entre eles, se eles ajudam a entender. Bem legal, gostei, professora Joyce. Você usou uma palavra bem legal, é relação, né, professora? Porque nunca o título vai ser um título aleatório ao texto, isso seja de qualquer gênero que nós estivermos falando. E agora, em questão do olho, o olho vai ser um complemento do título, já que ele é um subtítulo, e também vai antecipar algumas informações, mas sem muitas explicações, só estigando a vontade de você continuar a leitura. e isso acontece também nos telejornais, né, professora? Exatamente. Eles vão falando as manchetes, às vezes trazem imagens, mas só depois no telejornal que vai trazer a notícia completa, a reportagem completa, né, professora? E às vezes a notícia que te chama a atenção é a última do telejornal, você tem que assistir ele inteirinho para poder assistir a notícia que mais te chamou a atenção. Nessa sequência, nós também falaremos disso, porque... Ah, dei spoiler. Isso, mas tem um motivo, né? Se você está com vontade de saber realmente o que aconteceu, você vai ficar até o final, como nós ficamos até o final do texto, isso mesmo. Agora, né, lógico, para os alunos, né, fique sabendo. Notícia tem olho. Então, vamos aí à definição do olho da notícia. É um recurso utilizado para chamar a atenção dos leitores e sempre traz uma informação de destaque em relação ao assunto que será tratado. Complementa, apresenta informações auxiliares ao título, mas não revela todos os detalhes. Olha só, ele complementa e traz mais informações, mas não revela todos os detalhes, pois eles serão apresentados no texto logo nos primeiros parágrafos. Tem o objetivo de chamar a atenção do leitor para a notícia, ampliando o título. Vem escrito com letras intermediárias, menores que a do título e maiores que as do texto completo da notícia. É um bom recurso para atrair os leitores, mas nem todas as notícias têm olho. Podemos encontrar o olho em páginas da internet e revistas, entre outros lugares que encontramos a notícia, né? Então, legal essa parte, hein? Mais uma parte da estrutura que nós estamos trabalhando. Olha só, tem até um jornalzinho impresso aqui, trouxemos a imagem, porque também nos jornais impressos geralmente vem o olho da notícia, igual falou, na internet, revistas. Então, é mais uma estrutura, porque na notícia, a gente já vem trabalhando há algum tempo, a gente vem sabendo que tem entrevistas, tem box de informações, são tudo complementos da estrutura desse gênero para você entender melhor a informação, ampliar, porque às vezes o box de informação é uma característica que não tem todas as notícias impressas, porém, às vezes, vem como um complemento para você acessar um outro lugar, para se aprofundar de determinado assunto. Então, bem legal você conhecer a estrutura, né? Dos gêneros que nós trabalhamos. Eu gosto muito, professora. Ai, me ajudou muito. Eu já vou procurar o olho de todas as notícias que eu leio agora, que eu for ler daqui para frente, eu tenho certeza que os alunos também vão identificar o olho aí de todas as notícias. Sim, eu espero que eles estejam com o material em mãos, que eles possam voltar ao texto, reler, prestar atenção nessas características que foram levantadas até o presente momento. E nós ainda traremos mais características do gênero no decorrer das aulas, né? Então, por enquanto, ficamos com essas das estruturas, né, professora? Então, não pode esquecer que o gênero, que a notícia tem um título e que ela tem um olho, né? Fique de olho na sua notícia. E aí tem mais partes aí na notícia que a gente vai estudar, aí vai continuar estudando, né, professora Joyce? Isso mesmo. O aluno Guilherme, Ágata, Samuel, Murilo, estão ligadíssimos no olho da notícia. Falou a professora Lívia. Guilherme, Ágata, Samuel, tô de olho, hein? Isso mesmo. Na notícia. Giovana participando ativamente, é aluna da professora Mônica. Que legal. As crianças da Maria Augusta Correia também. Todas elas estão de olho e prestando muita atenção aqui na notícia. Legal, escola lá do Cangaíba, que legal. Larissa também, Elisa, Kaique, Camille. Olha quantas crianças. E hoje temos dobradinha, né? Mas essa aula passou super rápido, nós lemos uma notícia até que extensa, né? E nessa aula realizamos a leitura de uma notícia e descobrimos uma característica relevante do texto, do gênero jornalístico. O olho, então já falamos bastante, que ela também compõe. Fica aí o formulário de avaliação dessa aula sempre, sempre preparada, elaborada com muito carinho. Dessa vez, né, baseada no material Aprender Sempre. Então, temos que correr um pouquinho, não dá pra falar tanto. Mas vamos continuar aí até sexta-feira com o material, né, professora? Isso mesmo. Então, muito obrigada pela participação. Muito obrigada pela participação. Obrigada a você pelo convite. Continuem todos aí. Até a próxima, pessoal. Fiquei de olho na notícia, hein? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Abertura